Música Perdido eu andei Procurando felicidade Sozinho naveguei Nas ondas de vários mares Mas não pude encontrar Alguém pra me ajudar Tudo eu perdi Perdido eu andei Procurando felicidade Sozinho naveguei Quando me lembrei De tudo que deixei Pra trás Pois eu saí Dos braços do Pai Mas mesmo assim Sentiu o teu amor Por mim Quando me abraçou Perdido eu andei Procurando felicidade Sozinho naveguei Nas ondas de vários mares Mas não pude encontrar Alguém pra me ajudar Tudo eu perdi E eu caí Chorei Quando me lembrei De tudo que deixei Pra trás Pois eu saí Dos braços do Pai Mas mesmo assim Sentiu o teu amor Sentiu o teu amor Por mim E me abraçou Chorei Chorei Quando me lembrei Quando me lembrei De tudo que deixei Pra trás Pois eu saí Dos braços do Pai Mas mesmo assim Sentiu o teu amor Com mim Quando me abraçou Quando me abraçou Quando me abraçou Quando me abraçou Legenda Adriana Zanotto